A Polícia Civil investiga quem abriu o túmulo do Lázaro Barbosa em um cemitério na cidade de Cocalzinho. As primeiras informações diziam que os ossos, as ossadas ali do assassino tinham sido levadas. Essa informação foi negada pelo secretário de obras lá da cidade, que é o responsável pelo cemitério. Vamos acompanhar. Acionamos o meio de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, e imediato foi chamada a Polícia Especializada para fazer a perícia. Toda a equipe da perícia chegou, acompanhamos de perto e nossos coveiros, acompanhando o trabalho, foram determinados que fizessem a limpeza do local. Ao constatar que não foi violado o caixão, enquanto os meios de comunicação falam que foi levado o crânio, foi levado os ossos, nada disso é verdade. O caixão estava intacto e apenas teve a violação do terreno. Escavaram até chegar no caixão. Ao chegar no caixão, não deram procedimento. Então, os fatos é que o caixão de Lázio Barbosa está intacto, foi novamente reposto à terra e as normalidades voltaram quanto ao cemitério. A nossa segurança pública agora, a Polícia Civil, está investigando quem poderia, quem pode ter feito essa violação, quem invadiu o cemitério. É, a polícia também confirma essa informação de que, ao contrário do que chegou a ser divulgado, eles abriram o buraco, mas não retiraram nem a maior parte da alçada ali do Lázaro Barbosa, isso em Caldazinha. Que coisa, né? Até depois que morre, continua aí, infelizmente, trazendo transtorno e apreensão nessa região. A polícia segue agora investigando esse caso.